Rubens Cardoso, me lembre sobre isso que eu vou lembrar no final da live. Ivanete, sim, dependendo do nível, transtorno bipolar pode ser tratado com um tratamento natural, sim. Principalmente com terapia, terapia natural, tá bom? Galera, lembrem o seguinte, quando a pessoa fala natural, não é apenas chá. Terapias, tratamentos, psicoterapia, pode ser considerado um tipo de tratamento natural. Sim, não utiliza fármacos químicos para que você fique bem, tá bom? Sônia, boa noite, você é muito importante. Muito obrigado, minha amiga, muito obrigado. Vamos lá, continuando aqui. Meus amigos, eu quero trazer algumas curiosidades para vocês, tá? Quero trazer algumas curiosidades para vocês. Vocês sabem quais são os países que têm maior expectativa de vida? Ou seja, os países que as pessoas vivem mais, são mais longevas, tá? O Japão em primeiro lugar, Andorra em segundo lugar, Singapura em terceiro lugar, Hong Kong em quarto lugar, e San Marino em quinto lugar. O Brasil, meus amigos, está em quinquagésimo oitavo lugar nos países que têm maior expectativa de vida. Sabem o que isso quer dizer? A nossa medicina tradicional, ocidental, ela visa muito a doença, como eu falei. E nesses países, como o Japão, como Hong Kong, como a Singapura, que têm a tradição mais oriental, a medicina oriental, a medicina tradicional chinesa, japonesa, onde eles utilizam sempre a prevenção natural de doenças, vocês já devem ter acompanhado aí muitos documentários de idosos lá no Japão, fazendo yoga no meio das praças, fazendo meditação no meio das praças. Meus amigos, técnicas e terapias naturais podem te ajudar a viver mais. E não é apenas suposição. Eu falei que é cientificamente comprovado, e durante essa live eu vou mostrar para vocês os fatos. A gente só está conhecendo o histórico, não é aula de geografia, não é aula de história, não. É só para que você entenda como a nossa medicina, a nossa forma de tratar as nossas doenças emocionais, mas ela está ultrapassada, está defasada, e que a gente precisa se atualizar. Sabe por quê? Outro dado que eu quero mostrar para vocês aqui. Vocês sabem quais são os países com menos índice de ansiedade? Primeiro lugar, Japão. Segundo lugar, a China. E o terceiro lugar, a França. Você sabe qual é a posição que o Brasil ocupa nos países menos ansiosos do mundo? A última. A última, porque segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Então, como a gente pode estar tratando os nossos ansiosos, os nossos depressivos, corretamente se nós somos o país que mais, um dos países que mais consomem ansiolíticos e antidepressivos do mundo. E mesmo assim, somos o país que tem a maior taxa de ansiedade no mundo. Pararam para pensar nisso? Essa conta não bate, meus amigos. Alguma coisa está errada. E a maioria das pessoas não sabe disso. E, novamente, não é coincidência que nos países que têm a maior expectativa de vida e o país que tem menos ansiedade seja o Japão e o China. E se você precisar da nossa ajuda para isso, se você quiser saber mais sobre o nosso tratamento, mande um oi nesse número de WhatsApp aqui que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, vou te mostrar como funciona o nosso tratamento, vou te explicar como é essa questão toda e vou te mandar dicas no WhatsApp todos os dias. Todos os dias eu te mando dicas no WhatsApp para que você possa ficar bem emocionalmente. Tá bom? Se inscreva nesse canal, acione o sininho e se quiser, não quiser adicionar o número, você pode clicar no link aqui que está aparecendo aqui em cima ou na descrição do vídeo, no comentário fixado. Clicando no link vai diretamente para o WhatsApp sem precisar adicionar. Se quiser aprender mais por aqui mesmo, é só clicar nesse link que vai abrir uma série de vídeos mostrando como controlar a ansiedade. Um forte abraço do João Everton Rodrigo, nunca se esqueça o sucesso está na sua mente, eu te vejo no próximo vídeo, abraço e até lá.